Quando suspiras o meu mundo existe Toco a tua boca, seus lábios quentes de paixão Quero sentir o teu desejo ardente Ficar louco de repente Capaz de te abraçar, de te beijar, de te possuir Quero saber todos os teus segredos Mesmo que depois possa me arrepender Não quero mais viver com esta sensação Que tu não queres mais estar comigo E apenas pensas no teu bem-estar E em tudo que eu te posso dar Os teus cabelos são como oceanos Infinitos e tão profundos Onde qualquer um pode naufragar Coração ferido, tens aquilo que escolheram Para ti um dia A mágoa fecha o teu olhar Quero saber todos os teus segredos Mesmo que depois possa me arrepender Não quero mais viver com esta sensação Que tu não queres mais estar comigo E apenas pensas no teu bem-estar E em tudo que eu te posso dar Quero saber todos os teus segredos Mesmo que depois possa me arrepender Não quero mais viver com esta sensação Que tu não queres mais estar comigo E apenas pensas no teu bem-estar E em tudo que eu te posso dar 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 Valeu a pena Aquele beijo Pois quem não prova Não sente A CIDADE NO BRASIL